o desafio canoeiro 2018 12 de fevereiro mais um galera boca fechada a ponta do rabo 67 pai filma de novo aí 67 papai boca fechada mostra aí vamos lá equipe tucunatinho na água viu é nós lago das piranhas vamos para a água garoto bota para a natureza tucunatinho é nós tucunatinho na área valeu